Alguns dias atrás eu criei o maior exército de formigas E eu usei ele pra atacar uma colônia de formigas vermelhas Eu tive todo esse trabalho pra destruir meus inimigos E aí eu entro no jogo, olha a primeira coisa que me aparece Nova colônia de formigas vermelhas na proximidade Cê tá brincando que eu vou ter que brigar com elas de novo? Ah não, dessa vez eu vou ter que apelar Oh, eu fiquei um tempo fora e a gente conseguiu 450 folhas Mas eu não tinha armazenamento pra isso, então perdi folha à toa Olha só isso galera, tem formiga vermelha demais aqui nessa colônia Eu vou ter que dar o hit de acabar com ela também Dá pra ver que o maior problema da colônia agora é o nosso armazenamento Tanto o de folhas quanto o de partes de criaturas estão totalmente lotados Será que eu posso começar fazendo um upgrade aqui no armazenamento de folhas? Eu gastaria 200 fungos, mas eu não tenho fungo pra isso E o de parte de animais? Ó, esse já dá, já vou deixar ele melhorando porque ele demora um tempinho pra ficar pronto Olha isso, não tem nenhuma formiga operada trabalhando Porque o recurso que eu pegava era as folhas, mas parece que a folha também acabou E a semente que eu pego agora tá indo formiga vermelha Tudo pra dar errado Fica tranquilo que a gente vai resolver isso A primeira coisa que eu tô pensando em fazer já é pegar as operadas que eu tenho E colocar algumas delas, já que elas estão paradas, pra produzir fungo pra mim Eu tenho que pegar o máximo de fungo possível, porque eu tô sem Vou diminuir uma das folhas e vou deixar uma só levando fungo pra rainha Pra caso a rainha queira criar mais formigas Ó, olha essa recompensa me salvando Vou ganhar 25 sementes e 40 folhas só de recompensa de missão Uh, tem mais uma aqui ó, de ganhar 50 fungo É, agora eu acabo, era só isso Olha isso daqui, mais um problema Esse outro armazenamento vai ficar cheio também Meu Deus, que tanto de armazenamento lotado, cara O que que eu faço? Hum, achei uma coisa muito boa Se eu aumentar o processamento de alimentos O máximo de formiga que eu vou pegar vai ser 55 E isso é muito bom, mas eu tenho que ter 300 folhas Vamos ter que dar uma pequena saída Porque eu vou ter que colocar uma nova fonte Pras minhas formigas buscarem folhas Dá pra vocês verem que assim, a fonte de folha que tinha aqui, ela já acabou Eu vou ter que ir lá em cima pra buscar outra O bom que no caminho até aquela folha A única coisa que eu acho que deve atrapalhar As formigas vermelhas Mas a gente vai dando um jeito nelas Já vou até aproveitar e botar pra fazer aqui ó Algumas formigas pra gente Quanto mais dessa tiver aqui no meu Ah, a rainha tá botando ovo Já então não dá pra eu colocar uma agora Ah, agora dá ó Qual que é o máximo que eu posso tá criando? É, o máximo é dois soldados por vez Beleza Porque assim, quanto mais formiga soldada a gente tiver, é melhor Ó, vamos colocar aqui como fonte Porque assim as nossas formigas podem vir aqui em cima E começar a pegar recursos Que é as folhas que eu preciso Nó, elas tão brigando Tô brigando, tô brigando, galera Pera aí Tá, deixa eu recrutar aqui as minhas formigas Eu tenho uma só no meu exército Eu vou levar ela pra brigar contra essa formiga Então, tinha uma formiga vermelha aqui Mas ela foi morta também Botar pra fazer mais duas formigas soldado aqui pra gente E vamos recrutar o resto que tem, ó Eu acho que tem mais duas Olha lá, tô com três agora Qual que vai ser o nosso trabalho? Eu vou tentar passar o máximo possível pelo caminho E ir acabando com as formigas vermelhas É ela que tá atrapalhando a gente Porque eu preciso pegar semente, não consigo, ué? Boa, galera Agora sim posso fazer as nossas formigas voltarem a pegar semente pra gente Porque, ó, não tá passando nenhuma vermelha a mais As que passarem, olha o que eu vou fazer Tem uma vinda aqui na minha direção É simples Eu vou chegar perto delas e vou fazer as minhas soldado atacar e acabar com elas Simples assim, não tem nenhuma dificuldade E de pouquinho em pouquinho a gente vai acabando na quantidade de formiga vermelha que tem Porque agora no total tem 75 formigas Isso é muita coisa Mas não por muito tempo Quanto mais tá vindo pra cá, menos estamos diminuindo a quantidade Meu Deus, essa formiga vermelha é muito burra Olha isso Eu tô acabando com todas elas, uma por uma E elas continuam vindo na minha direção Se continuar assim, acho que eu vou limpar elas sem muita dificuldade Mais uma operada ficou pronta Essa próxima eu vou colocar pra buscar pra mim um pouquinho de semente a mais Ainda ganhei de graça aqui 100 fungos por completar a missão Bom saber, vou colocar mais duas ficar pronta aqui, ó, no nosso exército Porque esse é o meu grande objetivo de hoje Criar o maior exército possível de formigas pra destruir tudo que tá me atrapalhando E uma das coisas que tá me atrapalhando muito é essa formiga vermelha aqui Ela tá muito chata, essa é a verdade Ó, apareceu mais uma formiga operada pra gente Deixa eu colocar agora essa pra ela fazer o que eu posso fazer Hum, eu acho que seria uma boa a gente pegar um pouquinho mais de fungo também Eu vou colocar mais uma aqui, ó, pra transformar nossas folhas em fungo Oh, mais uma Então essa busca semente Eu quero conseguir ter o máximo de recurso de semente, folha e fungo Que é os mais importantes Opa, mais uma formiga vermelha pra conta Deixa eu acabar aquela de uma vez Isso aí, me segue, garotona Não me mata Qual é que ela me matou? Nossa, por pouco ela me matou Fui salvo Vou dispersar e recrutar de novo Porque agora a gente tem 7 formigas no exército Galera do céu Só tem mais 70 formigas vermelhas, hein? Oh, maravilha Mais 70 fungo de graça Você tá achando que eu sou bobo, né? Nada disso Quanto mais fungo eu tô ganhando Mais soldado eu tô criando aqui, ó Olha lá, agora eu posso criar até 3 soldado de uma vez O primeiro upgrade que eu vou fazer hoje É aumentar o armazenamento das minhas folhas O máximo depois de eu opar vai ser 500 E folha é o item mais importante desse jogo Só que tá faltando 30 fungos pra eu conseguir chegar nisso Sabe o que eu tava pensando em fazer? Eu acho que dá pra gente acabar com umas formigas vermelhas Porque aí eu completo algumas conquistas que tem E é até que é fácil fazer isso, ó Primeiro vamos acabar com essas que brigam aqui em cima, ó Tem um tanto aqui embaixo que briga Se eu juntar um tanto das minhas formigas nela A gente faz a limpa Igual eu tô fazendo aqui agora, ó De 70 descemos pra 60 formigas Acabei com 10 de uma vezada só Boa, tem mais um tanto aqui em cima Vamos subir pra ver se tem mais Não tem não Limpamos uma boa parte Agora ó, olha que beleza Eu vou ficar aqui parado E toda formiga que eu subir Eu vou acabando de pouquinho em pouquinho Uma por uma Olha aqui as formigas mais espertas Elas viram que eu tô acabando com elas Enquanto elas sobem E pararam de vir pra cá Elas tão todas dentro da colônia agora Deixa eu pegar essa recompensa aqui pra mim Que a gente ganha esse item Que vai ser útil depois Temos 3 formigas operárias e nativas Vamos colocar todas elas Pra pegar mais folha Na verdade eu vou colocar uma delas aqui ó Pra buscar parte de aranha pra gente Que acabou de terminar a melhoria E vou colocar o restante pra fazer fungo Porque eu tô precisando muito de fungo agora Vamos fazer uma loucura? Eu vou seguir essa seta Ah não, a seta tá apontando pra aquela aranha Eu que não vou lá E eu vou tentar e acabar com o máximo de formiga vermelha possível galera Vamos ver o tanto que eu consigo acabar aqui nessa brincadeira Mesmo eu tendo só 5 formigas soldado no meu exército Ainda assim compensa tá Elas são bem fortes Vai dar pra limpar uma quantidade muito alta de formiga vermelha Só sobrou mais uma viva Quanta será que ela vai acabar? É, não sobra mais não galera Boa, fizemos a limpa ó Acabamos com 41 formiga vermelha Falei pra vocês que ia dar bom O armazenamento de folhas foi todo lotado Então eu posso tirar as formigas agora Que buscam folhas Eu vou deixar só 4 E o restante vai ser pra produzir fungo pra gente Quanto de formiga eu posso fazer até agora? Das operárias eu posso criar até 40 E soldado eu posso fazer até 50 formigas Vamos dar uma pequena voltadinha aqui em casa E ver o que dá pra encher o par Eu tenho que acabar com aquele negócio de formiga vermelha Pra eu começar a ir pra árvore Coloca mais uma pra buscar semente Porque a forma de resolver os meus problemas de uma vez só É eu tendo um exército gigantesco de formiga soldado Porque assim eu posso acabar com qualquer um A hora que eu quiser E a verdade é que pra isso eu tenho que aumentar apenas uma única coisa A nossa rainha mano Quanto mais eu aumento ela Mais forte meus soldados ficam E tem uma coisa que a gente pode fazer Que eu não fiz até agora Que é super importante Aqui na minha colônia Eu tenho uma coisa muito legal No nível 1 aqui Essa parte que tá essa tarântula no nível 1 A gente consegue pegar os animais E fazer eles forçar a trabalhar pra mim Ou seja, se eu matar uma tarântula Eu posso forçar ela a trabalhar pra mim E virar minha tarântula Só que pra fazer isso O recomendado é ter 6 formigas soldado Então a gente vai vir aqui no nosso exército E eu vou gastar muito fungo agora Infelizmente Se eu quero acabar com as tarântulas Eu tenho que fazer esse exército funcionar Olha lá Criei de uma vez 3 formigas soldado Deixa eu ver elas sendo criadas Que legal Olha isso mano É muito bom aumentar o armazenamento da formiga Ela cria 3 de uma vez Assim do nada Terminei de criar todas as 6 soldados Vamos recrutar todas elas Nossa senhora galera Eu achei que eu tinha só 6 né Eu tenho 9 no total De pouquinho em pouquinho Tamo fazendo exército de verdade viu Falei pra vocês que a gente ia criar um exército Não falei? Dessa vez o objetivo é diferente Eu não vou pra brigar contra as formigas vermelhas Porque agora a gente acaba com elas facinho Nem uma preocupação mais Dessa vez o nosso alvo é outro E ele já tá aparecendo até no mapa dali ó Deixa só eu chegar aqui perto Esperar as formigas chegarem perto de mim Agora eu chego aqui perto Coloco atacar E sai de longe Porque aí elas começam a brigar Sem eu fazer nada Vai atacar ela cara Aí botei pra atacar Boa Perdi uma soldada de besteira tá Porque eu deixei ela atacar Minhas formiguinhas Mas vamos ver se ela vai ser tão forte assim Por muito tempo Ela tá quase morrendo E ao invés de colocar como fonte Eu vou colocar como capturar hein Era pra capturar? As formigas o levaram para a câmara da escravidão Deu certo Era isso que a gente queria Acho que eu até completei uma missão De acabar com uma tarântula não? Aqui ó, derrote duas criaturas Ganhei fungo Não, era só isso mesmo Coloco, ganhei fungo demais Agora do nada Não, eu poderia brigar com as formigas vermelhas agora Mas eu não vou não Compensa mais quando eu tiver um exército pronto Pra exterminar elas de uma vez Olha isso daqui galera Tarântula adicionada ao seu exército Com êxito Vocês tem noção que eu acabei de matar uma tarântula E forcei ela a ser do meu exército Isso é absurdo Agora eu quero ver como é que eu vou usar ela Será que ela vai estar aqui dentro da minha câmara? Vamos voltar pra nossa colônia E é pra ela estar aqui embaixo No lugar dela Aqui ó Mentira que eu vou ter uma tarântula De estimação Ué, ela não tá aqui? Ó, mas eu completei a missão De capturar uma criatura Então deu certo Recurso esgotado Procuro novo Como assim? Será que eu não tenho limite Pra colocar a tarântula aqui dentro? Deixa eu ir lá fora Dar uma olhada Porque tinha falado Claro que a minha tarântula tá no meu exército Deixa eu tirar aqui Vou recrutar Recrutei 5 formigas Tá, cadê a minha tarântula agora? É gente, oficial Eu não sei usar uma tarântula no meu exército Tem dois recursos novos Na nossa colônia Que eu ainda não usei Que foi a melada E a resina Mas elas tem uma utilidade Muito melhor do que parece Se eu vier aqui na loja do jogo Dá pra vocês verem Que tem certas coisas Que eu posso comprar usando resina E tem coisas que eu posso usar Comprando com melada Tipo melada Eu tenho melada aqui ó Beleza, agora o que seria isso? Vou comprar esse negócio aqui ó Aumente a velocidade de movimento Das formigas operárias Legal Vou comprar isso aqui Ah, ele é um bônus permanente No que legal Peraí, então vou comprar outro Esse aqui é de tempo de quê? Reduz o tempo de eclosão Tá, não é tão útil assim Esse aqui faz o quê? Obter mais melada Por cada pulgão trazido para o ninho Aqui embaixo tem mais um upgrade Aumente o número de formigas Soldados que você pode recrutar Já gostei desse Recrutei Com a resina Não tem nada que eu possa comprar agora Eu vou precisar de mais um pouquinho de resina Os upgrades que eu tinha colocado pra fazer Acabaram de ficar prontos Então se liga no que eu posso fazer agora Vou pegar essa recompensa Com isso eu tenho 300 folhas Gasta a recompensa Vou gastar tudo agora Pra upar o nosso processamento de alimentos Assim que terminar isso aqui Eu vou poder ter no máximo 55 formigas Isso é muita coisa Agora a gente precisa juntar 200 fungos Pra upar o armazenamento de folha também Até conseguir isso Eu vou deixar farmando E vou fazer uma outra coisa Que eu tô muito louco pra fazer Faz muito tempo Aqui no nosso mapa Ali no canto Tem aquelas partes laranjas, certo? Também são insetos Eu quero dar uma passada lá Pra ver o que a gente pode ganhar Eu sei que naquele lugar a gente pega as meladas Mas será que tem só isso? Será que não tem alguma coisa a mais Pra gente conseguir pegar? Eu vou testar isso com certeza Será que essa pá que eu posso cavar ela diferente? É, eu ainda preciso ter a câmera de armazenamento de água Ainda não posso cavar ela a hora que eu quiser Sabe o que é pior? Essa câmera tá longe da gente criar, viu? Tem que ter mil de resina Ó, eu posso aumentar a nossa câmera de melada Porque eu vou precisar de mais espaço pra ela Ó, era só o que me faltava A nossa folha acabou também Vou ter que achar um outro recurso pra eles Tá, deixa eu passar só aqui em cima primeiro Porque se tiver alguma criatura A gente já até briga Tô vendo que tem um inseto em volta dele E tem algumas criaturas laranja Ai, ai, ai Nossa São formigas bem mais fortes que eu, galera Elas devem ser formigas tipo nível 3 Ai, meu Deus do céu, rapaz Não dá pra brigar com elas não Vamos deixar as minhas soldadas acabando com elas Enquanto elas tão me seguindo Tem mais, hein? Tem mais 3 em volta daquele inseto Ah, é um inseto, galera A gente vai ter que pegar os insetos Que legal, mano Vamos só acabar com essas laranjas aqui primeiro Que elas são fortes Muito mais fortes que eu imaginei Boa A fazenda de pogões foi conquistada O que a gente consegue com isso aqui agora? Projeto com boi Oxi, eu tô levando 10 Ah, pera, pera Calma, calma Não tô inteirando nada Eu comecei a levar do nada, galera 10 esse fungo aqui Isso aqui também serve como fonte? Deixa eu dispersar Não, não serve como fonte, não Vamos só acabar com as formigas laranja Que tão aqui Porque elas tão atrapalhando Eu levar as minhas coisas Nossa senhora Não tem só uma formiga laranja não Tem várias Elas querem acabar comigo Para não deixar eu levar Ah, mas eu não vou deixar Não vou deixar de forma nenhuma Vai morrer antes de chegar perto de mim Vamos ficar o mais esperto possível, galera Porque elas são perigosas, viu? Meu Deus Não para de aparecer formiga laranja Eu tenho que aumentar urgente O nível da minha rainha Para o meu soldado Seria um pouquinho mais forte Eles tão fracos demais ainda Para brigar Não, deixa a laranja chegar perto Oh, quase que a gente perdeu mais uma Vai, meu filha Entra logo na colônia aí Para a gente perder mais Boa, galera Conseguimos levar 5 dessas fontes Para a nossa colônia Meu Deus Agora, eis a questão O que eu faço com isso? Eu não faço a mínima ideia Para onde elas vão levar? Ah, elas levam para cá, ó E aí vira a melada Se não tiver errado? Acho que deve ser isso É, isso mesmo Elas trazem os insetos para cá E aí do inseto vira a melada Nossa Caraca, conseguir melada É mais difícil do que eu imaginei Completamos várias missões Só de ter feito isso A primeira foi de destruir Um formigueiro de fogo Ganhei 15 fungos Ainda tem mais Ó, essa aqui, ó De conquiste uma fazenda de pulgões Ganhei recompensa também Derrote 10 formigas de fogo Meu Deus Ah, então não são formigas laranjas São formigas de fogo Elas têm um nome certo Até missão diária eu terminei Que me deu 50 folhas E essa aqui me deu 10 melada É, só que vocês lembram Que o recurso da nossa folha Ele acabou, né Eu vou ter que colocar Uma nova fonte Porque senão as formigas Não conseguem trazer folha Para mim mais O bom que apareceu aqui agora Um novo recurso, ó Dá para colocar isso aqui Como fonte E eu vou ter que ler em cima De novo Porque a fonte de semente Também acabou É uma fonte acabando Atrás da outra O que é isso daqui, mano? Ninho de formigas de fogo Se eu entrar aqui A gente consegue pegar Essas recompensas Ah, só que para eu entrar lá Eu tenho que ter 3 moedas 500 de semente E 500 de folha Tem batalhas Para a gente fazer também Bom, achei aqui Mais uma fonte Deixa eu colocar aqui Como fonte para as formigas É, olhando bem Parece que o nosso mapa Está mais ou menos dominado Está bem bom até Olha o que eu acabei De encontrar no mapa O ovo de páscoa do evento Para quem está acompanhando a série Sabe o quanto isso aqui É forte, tá? Eu só tenho que dispersar Minhas formigas aqui Soldado Para eu coletar isso aqui Ele sempre Sempre dá recompensas boas Olha isso 180 resina de graça Mano, eu achei Aonde fica a nossa tarântula Ela fica dentro aqui do painel Do exército de criaturas Já vou até aproveitar Que eu estou aqui Vou criar mais alguns soldados Porque eu acho Que a gente consegue usar a tarântula Galera Se eu realmente conseguir usar ela A gente vai sair para batalhar Escudo o que eu estou falando Eu vou acabar com tudo Que tiver pela nossa frente Se eu ativei ela agora E começou o contador Ela deve estar lá fora Me esperando já Não é possível Que eu consiga pegar a tarântula Não, ela ainda não está aqui Deixa eu recrutar para ver Eu tenho 5 formigas É, a gente não taca A nossa tarântula Mas ela está aqui dentro do exército Isso é apertar aqui Criando Não, não está criando Será que eu tenho que colocar ela dentro da caixa Ou fusionar Ó, selecionei Ah, eu tenho que juntar Duas unidades, galera Para tentar conseguir uma Eu achando que era muito fácil Conseguir uma tarântula do meu time Né, é óbvio que não é assim É uma tarântula Olha, eu posso deixar ela até depositada aqui Mas eu não sei para que é que serviria não Depósito de criaturas Será que eu consigo usar ela no exército assim? Acho que não, hein Ó, recrutei Estou com 12 formigas no exército Mas não É só as formigas que eu criei mesmo É, então deixa ela aqui para fora Porque quando eu conseguir outra tarântula A gente consegue juntar as duas E aí ter chance de ter uma finalmente no meu exército Porque agora A gente criou no total 12 formigas soldados Lembra que eu falei para vocês Que eu quero ter um exército Para acabar tanto com as formigas vermelhas Quanto aquela árvore É isso que a gente vai fazer Pera aí Vamos só resolver um pequeno problema Eu acabei de ver uma formiga vermelha Subindo aonde está a minha fonte de semente Já vou aproveitar E vou pegá-la no meio do caminho, ó Ali no mapa Ela aparecendo Olha, bem a pontinha vermelha Que pilantra, cara Pera aí Já vamos deixar fazendo outra aqui no exército Eu vou tentar criar o máximo de formiga possível, mano Até eu acabar com o meu fungo total que eu tenho É, formiguinha Tem uma péssima notícia para você, hein, garotona Olha o exército que você encontrou E tadinha, cara Eu deixei o pano quase todas as nossas coisas Só que a maioria demora Que é 40 minutos 25 minutos É, só esse que eu não coloquei para o papo Porque eu não tenho recurso Também coloquei esse que demora 26 minutos É, parando para pensar A maioria vai demorar muito Então, como a gente vai ter que esperar Eu estou indo de pouquinho em pouquinho Só criando mais exército Já estou com 14 soldados A ideia é colocar pelo menos uns 20 Nós temos um problema Se a gente for olhar aqui no nosso exército de soldados Eu tenho 17 formigas agora Porém, quando eu aperto em recrutar elas A gente só consegue 12, galera Não sei por que isso Será que eu tenho que fazê-las me seguirem com essa bandeira, talvez? Ó, dispersa e recruta Não, eu acho que esse é o limite Que eu posso levar de formiga agora Faz todo sentido Eu devo ter que upar alguma coisa aqui Para eu poder levar mais formigas do meu exército Mas eu acho que as que estão aqui agora Já vai ser o suficiente Já posso começar atacando A grande colônia das formigas vermelhas Tudo bem que tem muita formiga Será que vai dar certo? Nossa, isso aí tem muita formiga soldado, tá galera? Aqui vai dar ruim Aqui vai dar ruim, não é pouco não Vamos acabar com uma por uma Aí, já volta aqui em todas Olha lá Tá dando bom Tá dando bom Eu tenho 11 formigas ainda Se sobrar pelo menos uma 5 A gente consegue acabar com todas, tá? Ó, fizemos uma limpeza boa aqui na parte de fora Perdemos 3 formigas De todas que eu tinha Mas eu posso recrutar mais, ó Vamos apertar aqui É dispersar Recrutar E aí eu tenho 12 mais uma vez Porque as outras que a gente tinha Tá virando na minha direção Bom saber Agora eu só posso levar 12 formigas por vez Vamos entrar dentro da colônia aqui agora E vamos solar as formigas vermelhas Olha, já chega me agarrando Que pilantra, cara Mano, o pior é que tem muita vermelha Olha isso, tem 22 É, se bem que eu acho que vai dar pra gente conseguir Nossa senhora É muita formiga, meu Deus O pior nem é aqui O pior tá aqui dentro Elas tão protegendo a rainha, gente Mas acho que dá certo Vamos acabar primeiro com as formigas que tão em volta E aí depois eu foco na rainha Quando não tiver mais ninguém, hein Só tem mais uma soldado Vai, acaba com ela antes que ela pegue eu E agora atacamos finalmente a formiga rainha Pra eu exterminar de novo esse formigueiro vermelho Ganhamos diamante e mais aquele outro item lá Ah, agora faz sentido, rapaziada Elas voltam de 6 em 6 horas Mas vocês acham que o trabalho acabou? Acabou nada Vamos recrutar aqui de novo todas as 12 formigas Porque eu tinha mais algumas sobrando Eu tenho quantos aqui, ó? Eu tenho 13 no exército ainda Porque agora a gente vai pro objetivo verdadeiro Nessa árvore aqui em cima É o lugar onde eu consigo resina E se eu for lá Vai ter criaturas pra gente brigar Aí você tá me perguntando Pra que você quer tanta resina assim? Porque com mil resinas e sem melada Eu consigo desbloquear a câmara de armazenamento de água Esse é o próximo passo pra nossa grande evolução nesse jogo Então eu preciso conseguir resina Por bem ou por mal Vamos lá, formigas Não sei se vocês estão preparadas ou não Mas a hora da brincadeira vai começar Ó, elas tão junto comigo Lá em cima é o lugar que dá pra vocês verem que tá as resinas Ó, dá pra ver ali no mapinha Mas elas não tão sozinhas Elas também tem um formigueiro Se bem que isso aqui não é formigueiro não Isso aqui eu acho que é mais um inseto mesmo, tá? Mas vamos ter que acabar com ele também Nossa, eles são fortes Caraca, eu não sei que bicho que é esse não É uma larva? Sei lá o que que é Um inseto? Uma larva? Sei lá, não faço a mínima ideia Só sei que eu tô acabando com todos eles E perdi só uma formiga por enquanto, viu? O exército tá tão bom Que eu não tô perdendo nenhuma formiga quase Ah, o problema é que quanto mais eu tô subindo na árvore Mais deles vai aparecendo Essa é a parte ruim Será que eles devem ter um nenhum também Pra gente poder atacar? Nossa senhora, tá aumentando a quantidade que tem Ferrou, galera Ferrou muito Não é pouco não Ferrou muito mesmo Ah, ela me matou, cara Aí não, hein Você foi morto pelas termites O que é termite? Eu volto, mas eu perco nove fungos Não compensou muito isso, não Ó, ainda ganhei 25 resinas com isso Morreu algumas formigas do exército Mas a gente vai voltar lá Vou só criar as que a gente perdeu Pra voltar com 12 Que era a quantidade que eu tinha E eu vou acabar com aqueles termites Vamos sem dar o agora, hein A gente só vai parar Quando o meu exército de formigas acabar O único ruim é que eu tenho que ficar correndo Porque eles vão direto em mim, cara Eles querem acabar comigo primeiro Por algum motivo eles acham que eu sou o líder É, até porque eu sou o líder Rapaziada, achei aonde fica o centro do ninho dos termites O único problema é esse daqui Eu só tenho mais três formigas agora É mais difícil do que eu imaginei acabar com eles Eles tem um ninho muito grande Como eu sei que eu vou morrer pra ele já Eu vou tentar entrar de alguma forma nesse ninho Pra eu conhecer o nosso inimigo Porque aí eu vou saber que tipo de coisa Eu tenho que ter pra brigar com eles Não dá pra entrar que não me solta Pegou eu É mais trabalho do que parece Nesse vídeo aprendemos uma coisa Tá faltando de verdade Eu consegui upar a minha rainha Quanto mais eu upo ela Mais o nível dos nossos soldados também sobem E é isso que tá faltando agora E é isso que tá faltando agora Tudo bem Obrigado.